A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, iniciando mais um programa de estudo, de reflexão sobre esses ensinamentos de Paulo de Tarso. O que essa trajetória de Saulo para Paulo pode nos ensinar? Não só esses personagens, mas todos os personagens que estão envolvidos com Paulo. Nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, estamos na segunda parte, no segundo capítulo, que se chama O Tecelão. Que é essa decisão do Saulo, é decidir ir para o deserto. Ele vai ser agora um tecelão, primeiro para ele sobreviver, para ele se manter com o trabalho dele, porque até então ele vivia as custas da religião. E ele está nesse momento de reflexão, ele mudara o próprio aspecto dele, ele está uma pessoa diferente, até fisicamente ele está diferente, até por conta do sol, que ele tem ficado muito tempo no sol, as disciplinas. Então, nós estamos na página 228, e o Emmanuel diz que o Saulo entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevam, no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguiram em Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos cursos da época, ensinaram-lhe, a alma ansiosa, o segredo sublime de se entregar ao Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagraram ao Mestre, de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram do seu espírito. Olha que coisa interessante, porque nesse primeiro momento, ele estava com muitas dores no coração por conta dos remorsos. Porque ele descobriu quem ele era, através, inclusive, da percepção da Prisca e do Áquila. Do Áquila falando sobre aquele rabino que perseguia. Então, agora, ele está percebendo que o remorso foi importante, mas agora ele vai colocar isto em ação. Ele não vai ficar paralisado na culpa. Então, ele, neste momento, ele está sabendo sobre ele. E ele está decidindo se transformar. Esse é o grande ensinamento para todos nós. Nós só vamos evoluir quando nós sabermos sobre nós. Como nós agimos? Qual é o nível de agressividade que nós somos? Qual é o nível de intolerância que nós temos? Como nós agimos? Nós temos que prestar essa atenção para a gente saber exatamente quem somos nós. Quem é você? Do que você é capaz? Do que você é capaz quando você quer alguma coisa que não está ao seu alcance? Quando você quer se envolver com alguém que você não consegue? Do que você é capaz para se estabelecer? O que você é capaz para conquistar? Seja uma posição profissional, uma posição apenas de um status. O que você é capaz? Você é capaz de caluniar? Você é capaz de fofocar? Você é capaz de mentir? Você é capaz de colocar as pessoas numa situação de risco? Do que você realmente é capaz? Então, nessa reflexão, o Saulo viu que ele era capaz de muita coisa. E ele se decepciona, ele entra no remorso, mas agora ele está tendo uma tranquilidade. Por quê? Porque ele está vendo agora, vislumbrando o que ele pode mudar de fato de agora em diante. E o Emmanuel continua. A situação dolorosa. A multiplicação das tempestades de areia abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. É interessante que a primeira mudança dele foi de convivência. que ele só convivia com pessoas importantes, pessoas da sociedade, pessoas de um nível intelectual, financeiro, até do nível religioso dele. E a primeira mudança foi ele valorizar essas pessoas simples. A riqueza da simplicidade. E o Emmanuel diz... Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, uma caravana vinda de Palmeira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de a muito esperada. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meritou seus últimos conselhos. Ponderou-lhe a profunda sabedoria. Então, nesse momento aqui do Gamaliel, lembra que lá no início, quando o Saulo formou o grupo, porque ele queria convencer todos os poderosos da religião, convencer que deveria haver a perseguição aos cristãos, quando ele formou o grupo, ele não chamou Gamaliel. Ele falou que Gamaliel era muito ponderado, e aí ele descartou. Agora não. Agora ele vai procurar o Gamaliel. Isso é um ensinamento interessante. Quem você, para a gente refletir, quem você procura para se aconselhar? São pessoas que têm o pensamento igual a você? São pessoas que são agressivas? São pessoas que são de combate? Ou você vai pedir para pessoas tranquilas, pessoas calmas? Quem você escolhe para te dar conselhos? Porque, às vezes, a gente quer botar lenha na fogueira e precisa de coragem. Aí a gente vai se aconselhar com as pessoas que vão nos encorajar a botar lenha na fogueira. E a gente tem que pensar muito direitinho quem é que a gente escolhe para nos dar conselho. E um outro ensinamento. Quando as pessoas te pedem conselho, o que você aconselha? Aconselha bom senso, calma, tranquilidade? Ou você aconselha botar lenha na fogueira? Este é um ensinamento muito importante para a gente entender todo esse processo dessa mudança. E o Emmanuel continua falando o seguinte. Ao seu influxo, conseguir a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do Evangelho Divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. E ele diz, Aquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. O que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Gente, que ensinamento esse aqui para a gente, né? O Saulo, como naquela época as pessoas não tinham foto, não tinham imagem, né? Então, ninguém sabia quem era quem. E como ele já estava barbado, já estava calejado do sol, ele já não tinha mais aqueles traços finos, né? De bem cuidados, quando ele era o doutor da lei. Então, ele faz uma pergunta, assim, fundamental. Porque ele sabe que ele causou mal para o Aquila. E agora ele está perguntando, se você encontrasse esse tal de Saulo, o que você faria? Gente, olha só, será que a gente teria coragem de saber, de perguntar o que alguém faria conosco? Isso é uma coisa muito importante para o nosso aprendizado, hein? E aí, o Aquila fala para ele o seguinte, procuraria gostar dele como se fosse um irmão. Olha que ensinamento para a gente. E ele diz, e tu, Prisca? E ela falou assim, seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alterando a voz, exclamou convictamente, sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus propostos no que toca no plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Jochaí que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para execução de tantas vinganças torpes. E o Aquila pergunta, a quem imputarias, então, o assassino de meu pai? Porque que assunto ele está falando? Que esse Jochaí, na verdade, assassinou o pai de Aquila, né? Porque ele, inclusive, queria os bens dele, então, ele assassinou. E o Jochaí era funcionário do Saulo. Então, o Saulo está dizendo que o responsável pelo... o mandante do crime, né? Quem é mais responsável? Quem comete o crime ou o mandante do crime? Na verdade, é essa a situação. E aí, o Aquila pergunta, mas, olha, então, quem é que é o responsável pelo assassino do meu pai? E o Saulo fala, julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito por Oel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Então, neste momento, o Saulo confessa quem ele é. E aí, o Atleta e Prisca entraram a meditar naquelas perguntas e, neste momento, o Saulo fala, meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos uns aos outros. minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje, muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Não duvideis da minha palavra. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Bom, neste momento, o Saulo diz quem ele é. Ele está fazendo os planos e as reflexões. Este aqui é o momento em que ele faz as reflexões de quem ele é, de autoconhecimento, e agora ele faz os planos. Ele errou, ele era ignorante das leis de Deus, mas agora ele quer assumir os erros dele e ele quer continuar nesse caminho, porque nesse caminho ele já sabe que é o melhor. Este realmente é o grande ensinamento. Nós precisamos seguir esses passos do Saulo, da gente fazer essa análise sobre as pessoas que nós magoamos, que nós tratamos mal, que nós apedrejamos aí ao longo da vida, apedrejamos com olhares, com palavras, com atos. nós precisamos passar essa revista da nossa vida para que venha o arrependimento, o remorso, e com isso nós precisamos fazer planos para de agora em diante. Nós precisamos querer evoluir espiritualmente. e essa promoção espiritual só acontecerá na hora que nós decidirmos. Então, gente, que o Saulo seja esse grande inspirador nas nossas vidas, porque se o Saulo consegue, nós também conseguiremos. E, nesse momento, Emmanuel diz que o Acle e Prisca compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que, tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e sentindo-se ali, nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas nenhum chegar a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro delicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Então, essas reflexões, o Saulo vai fazendo a cada instante. Os grandes sentimentos nunca povoavam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas, para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vir o Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. as desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austérios de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sobre o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representar auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. Então, aqui, esse ensinamento é o passo a passo que ele vem falando. Primeiro, ele fala das desilusões. Primeiro, ele fala o seguinte, que para ir para Jesus tem que voltar atrás e transpor esses abismos, ou seja, a gente tem que fazer uma reflexão da nossa vida. E aí, ele fala as desilusões da sinagoga de Damasco, ou seja, é a aparência. Ele era um doutor da lei, admirado, quando ele falava, falava bonito, mas era apenas superficial, era apenas matéria, é a vaidade da matéria, de estar exposto, de falar bem, então, é algo muito superficial. E aí, ele se lembra dos irmãos humildes, lá com Ananias. Aí, depois, veio a falta de dinheiro, veio os conselhos de Gamaliel, ele ficou no anonimato, na solidão, as pessoas abandonaram ele, ele foi lá fazer o tear sobre o sol, sem condições, assim, de nenhum conforto material, fez meditação diária, mas essa meditação, aqui, meditação diária nas ilusões da vida. Gente, quantas ilusões, quantas, nós vivemos com tantas ilusões diárias, e a gente sofre por tantas ilusões que a gente nem presta atenção, que o tempo passa e nós ficamos presos nas ilusões. E ele diz que tudo isso representa auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. A desilusão é algo muito importante, porque quando a gente se desilude com alguém, significa que até aquele momento estávamos iludidos. E a gente precisa lidar com a verdade, porque a verdade nos libertará. E o Emmanuel diz que o Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Então, agora, nesse momento, é que ele realmente vai se basear no Evangelho, nas características. o que que esse Evangelho, o que que essa boa nova vai trazer para ele que ele não tinha. Isso vai movimentar o que na vida dele? Essa agora é o novo passo dele. e aí, para encerrar, fica esse ensinamento. Nós fazemos essa reflexão do que que nós já fizemos nessa vida, de todo o mal que nós geramos, de todo o bem que nós deveríamos ter feito e não fizemos, mas que tudo isso sirva para que a gente se desiluda com a nossa caminhada de apenas conquistar coisas, posições, mas que a gente realmente queira andar com Jesus, que a gente queira progredir espiritualmente. O que aconteceu com Saulo, a transformação de Saulo para Paulo, aconteceu por um único fator, ele quis mudar, e ele mudou. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berinice Lima. Com Berinice Lima.